Sol vermelho e vermelhinho Os meu vizinho por dentro Boa tarde, amigos de família Que são do grupo de azeite Deus abençoe A natureza é linda, mas Vem Desmatamento, dá isso aí Poluição Boa tarde O negócio amarelo que passa por dentro é a luz O negócio amarelo que passa por dentro é a luz O negócio amarelo que passa por dentro é a luz Não dá mais um, não aparece mais um Vem, eu vou te ver Tchau.